Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo aquecimento do primeiro trimestre de 2024. A gente criou-se aqui uma tradição desde o segundo trimestre de 2023 de fazer justamente o aquecimento para o trimestre. Então a gente começa a ter os resultados do portfólio sendo divulgados na semana que vem. A gente já teve a Romy, que não está no portfólio, divulgando essa semana, mas do resultado do portfólio a gente começa a ter as divulgações justamente a partir da semana que vem. Então a gente tem aqui basicamente o vídeo alinhando o que a gente tem de expectativa para o portfólio, do macro para o micro, sem previsão de resultado, preço-alvo, bola de cristal, fada do dente e outras coisas fantasiosas e clarividência genérica. Apenas procurando justamente alinhar a visão para os ativos do portfólio. Esse é o olhar com o qual a gente entra na temporada que vem. Os ativos estão em ordem alfabética por ticker, pelo código de negociação. Links para análises aqui na descrição do vídeo. A gente já tem o link do quarto trimestre de 2023 para todas elas. O portfólio agora com 32 ativos, a gente tinha 34 no trimestre passado. A gente teve a saída de Banco do Brasil e de Soja 3, ambas pela maturação da operação, explicado mais a fundo nos vídeos do canal. Vídeo, short, real e uma cacetada discutida em live, comentada em 350 mil momentos ali. A gente primeiro faz o cenário geral, como sempre, o doméstico aqui, Brasil, com a continuidade da inflexão do macro. Agora com menor força, uma vez que a gente já teve algumas reduções na taxa de juros, dados da economia real. Reforçam a continuidade da redução de juros, na minha visão, com continuidade do arrefecimento da inflação, como a gente viu pelo IPCA mais recente divulgado. Com pressão maior vinda de cenário externo e da dinâmica fiscal. Falando específicamente da dinâmica fiscal, a gente tem alteração da meta de déficit para 2025. A meta é essa, que não era realista, gerando efeito no psicológico do mercado, mas eu vejo efeito muito restrito na realidade econômica, ou no aumento de pressão inflacionária até o momento, uma vez que a gente tem, por hora, a tentativa de manutenção de gastos em paridade com receita, ao menos. Então, pelo menos ele tentando manter a proximidade de um déficit no zero. Não é propriamente o governo tocando fogo e gastando ridiculamente. E que, como dito, a meta anterior não era realista. A ideia ali era esperar que se passasse de um déficit de 2,29% contratado pelo governo anterior no ano passado para um superávit de 1 em alguma coisa em 4 anos. E simplesmente fora da casinha. E, por conseguinte, não guiava as tomadas de decisão dos agentes econômicos, na minha visão. Então, é algo ali que sim, houve uma alteração, mas uma alteração mais do que esperada. O resto do mercado é que começa a desesperar, em parte querendo botar fogo no negócio como um todo. Mas é uma parte ali, basicamente, simplesmente acordou agora para o que estava acontecendo. A economia continua se mostrando resiliente. O IBC-BR mais recente, os dados do varejo, o desemprego reforçando essa visão. No cenário global, a gente tem vários cenários diversos. Mais um direcionamento relativamente positivo. O aperto monetário contínuo nos Estados Unidos, com resiliência da inflação em níveis acima do desejado pelo Fed. Mas, ainda sem clareza, da dinâmica de continuidade do arrefecimento inflacionário. Mas sem indicativo de uma nova dinâmica de aquecimento inflacionário. Quando a gente olha a turbulência nesse momento inflacionário, ela está, basicamente, querendo rondar um nível de algo próximo de 3,5, 3,8, alguma coisa assim. Ainda mais alto do que o Fed espera, mas sem nenhum tipo de... Quando a gente olha o gráfico, a gente vê, basicamente, um estacionamento momentâneo da taxa de juros oscilando numa banda entre 4 e 3,5, alguma coisa do gênero. E, por conseguinte, sem grande pressa, para início da redução de juros por parte do Federal Reserve. A economia continua robusta lá, sem qualquer sinal recessivo, muito pelo contrário. Na zona do euro, a gente tem a continuidade do arrefecimento inflacionário, com falas do BCE, do Banco Central Europeu, sobre a proximidade do início de corte de juros. A economia é resiliente, mas bem menos positiva do que o caso americano ali. Na China, até porque ali tem várias situações diferentes entre os países participantes da zona do euro. A China tem contínuo arrefecimento econômico, algum sinal de capacidade de entrega dos 5% de crescimento anual planejados pelo governo lá, mas muito baseado em auxílio do governo com estímulo, como a gente viu pela abertura maior do PIB de 5,3% entregue agora no primeiro trimestre de 2024. O CEO, o Xi Jinping, parece mais focado em segurança e geopolítica do que crescimento econômico, como visto no podcast sobre o assunto, que foi divulgado recentemente no Compom da Tese no canal. Não vejo como problemático para o portfólio, mas a gente deve ter ali algum nível de arrefecimento de tudo que depende de uma economia mais robusta na China, como, por exemplo, o minério de ferro, que a gente vê, diga, as passagens caindo desde o começo do ano. Importante ressaltar que a dinâmica apresentada doméstica e exterior não tem impedido a evolução contínua das operações do portfólio, seja nível de juros, dólar, dinâmica concorrencial, etc. As teses continuam alinhadas independente do início de corte de juros nos Estados Unidos ou velocidade maior ou menor dos cortes aqui no Brasil, inclusive até onde vai os cortes aqui no Brasil. Mais do que isso, o forte derretimento do preço dos ativos melhora agressivamente a dinâmica de custo-benefício dos investimentos que a gente tem feitos em portfólio. Passando aos setores, para dar uma ideia geral do posicionamento, visão geral do portfólio, a gente tem alimentação com Minerva e Zemp, há dinâmicas completamente diferentes entre elas. Construção civil com Cirela, MRV e Melnick, abarcando grande parte das faixas de renda e se expondo ao setor de forma ampla, a Melnick vem melhorando bastante o resultado. Educação com Cogna, Cruzeiro do Sul Educacional e Edux, entregando operação constantemente, o setor descontado como um todo agora, então recentemente com a queda mais recente, sem qualquer sentido, a gente viu uma abertura ainda maior ali. Indústria de varejo, com Alpargatas, Moble e Multi, eu chamo com esse nome por ser uma indústria com vínculo próximo ao varejo, então acaba tendo ali relação muito próxima. Nesse momento, com todas as operações sentindo ali o momento econômico, fazendo o trabalho de retorno, excituando ali a Moble, que está passando justamente por movimentos estruturais, mas nesse momento, não sei se dá para chamar propriamente de movimentos estruturais, muito mais esperando, pura e simplesmente, a expansão ali do consumo, que é possível que a gente tenha respondendo mais agressivamente nesse trimestre, especialmente quando a gente olha para os dados entregues em varejo no começo desse ano. A infraestrutura elétrica com Engie, Serena e Neo Energia, duas bem diversificadas de grande porte, Engie e Neo Energia, e uma com maior vínculo com energia sustentável, que é obviamente o caso da Serena. Instituições financeiras com o Banco PAN, BR Partners e XP, a exposição à baixa renda com operação forte no segmento através do Banco PAN, e as duas outras com vínculo a mercado de capitais, com benefício a ser aferido pela redução do risco percebido, que claramente não é o que está se vendo nesse momento especificamente. Saúde com Fleury e Odontoprev, primeira com forte evolução contratada, a segunda, por causa da fusão ali com a Hermia Pardini, a segunda com o descasamento de preço versus entrega consistente, especialmente quando a gente olha o trimestre anterior, onde a gente teve o forte aumento de lucro e por aí vai. Serviços, prestação de serviço à indústria, serviço para a indústria, Combi, Par e Ocean Pact, vínculo secundário à indústria, por isso o serviço à indústria, com a demanda consistente, sem pressões específicas, ambas as operações. A gente passa para varejo, que tem mais operações aqui, com o Grupo Caso Bahia, aí varejo PET com PETS, que agora está para fundir com COBASE, varejo alimentar com açaí, varejo de moda com Guararapes e Lojas Renner, setor com forte relevância na economia em países aqui como o Brasil, que tem ali um vínculo bem forte com essa questão. Natural, a gente tem uma representatividade mais forte. O restante se divide entre Guatemi, que eu vejo aqui como alta renda, azul com aviação, Neo Grid com infraestrutura tecnológica, Infracommerce com Infratec e Logística, Clabin com Indústria como Indústria, e Log como Logística pura. Tendo uma visão da divisão para os setores, a gente passa justamente as operações por ordem alfabética e de ticker, do código da operação. A gente começa com a Pargatas, a gente tem ali a manutenção da continuidade, do direcionamento da operação, está evoluindo dentro do quadro mostrado na análise do quarto trimestre de 2023, então basicamente a gente tem que acompanhar aquela evolução ali dentro daquele quadro, das expectativas do que eles querem aferir, à medida que a gente vai reestruturando a operação, olhar mais focado na geração de caixa e melhoria na alavancagem. Nenhuma expectativa muito positiva para o internacional, que como a gente comentou, deve levar mais tempo. A inexistência do forte impairment que a gente teve no trimestre anterior deve melhorar muito o resultado líquido versus o trimestre anterior, do quarto trimestre, a gente teve um impairment de 1,6 bi, que acabou afetando, abalou o psicológico do pessoal e transformou o resultado contábil da situação como um prejuízo absurdo que não condiz com a entrega operacional. Vale lembrar desse evento justamente para não se empolgar com a melhoria agressiva ali versus o trimestre passado, a comparação geralmente é ano contra ano, mas de qualquer forma para não se empolgar com a virada, dado que grande parte do resultado ali deveria ter sido ajustado no trimestre passado, uma vez que o impairment é não caixa. A Rothy sempre observada para compreender a evolução, sem grande foco por enquanto. A Ambipar, nada além da continuidade da entrega positiva e consistente, a gente tem aqui a observar a dinâmica da alavancagem sem qualquer preocupação. Açaí, primeiro trimestre após a finalização da forte expansão, faltavam ali duas lojas do Extra serem convertidas, a gente deve começar a dar uma ideia da força de redução da alavancagem, com a geração de fluxo de caixa sem ser demandado pelos investimentos contínuos, que a gente pode esperar para o ano. Lembrando que a gente ainda tem mais uma parcela de pagamento pelas lojas do Extra nesse ano, agora em janeiro, passou, então entra nesse trimestre, de R$ 900 milhões, então aquilo ali ainda deve ser um dreno de caixa nesse primeiro momento mais recente. Acompanhamento das margens das lojas convertidas é algo que a gente vai fazer, o resultado líquido positivo vai ser um plus, dada a alavancagem elevada, e a geração de caixa resiliente é esperada. Azul, acompanhamento da evolução da desalavancagem, que a gente vem assistindo, ela fazendo consistentemente trimestre a trimestre, as falas da gestão sobre o possível fusão com a Gol, além das conversas com o governo sobre o pacote de ajuda, é outro ponto a se observar. Acompanhamento dos efeitos de dólar e petróleo com a gestão, colocando ali como é que vê a dinâmica no curto prazo, também é algo relevante, especialmente com essa elevação no segundo trimestre já, mas uma elevação mais forte de petróleo e dólar, não acho que é algo que afete estruturalmente a operação, até porque a gente não tem nem condições ainda de dizer o quanto isso é de longo prazo, ou se de fato fica só no curtíssimo, pelo apavoro momentâneo dos envolvidos na negociação de tanto futuro do petróleo quanto a fuga de capital aqui do Brasil com o desespero ali com a mudança no fiscal, mas isso daí é interessante ver a visão da gestão e como é que eles estão lidando com aquilo. A expectativa de melhoria da qualidade operacional ano contra ano é algo que eu tenho, e de continuidade da redução da alavancagem, mesmo que módica, sem foco no resultado líquido nesse momento, mas a redução do prejuízo vai ser como sempre um algo a mais positivo. A Minerva, resultado sem efeito pontual contábil da Argentina, que deve mostrar uma melhoria no resultado líquido, mesmo em um período sazonalmente mais fraco, que é justamente o primeiro e segundo trimestre, especialmente do ano. É curioso pela arbitragem de mercados, para ver justamente como é que a gente está arbitrando aqueles mercados, a gente viu no trimestre passado uma redução forte da participação da China no quadro ali de exportação, certo? Além disso, acompanhamento do andamento da compra, da operação, das operações lá, das 16 plantas e um centro de distribuição da Marfrig, informações pela gestão ali são sempre algo positivo, especialmente no acompanhamento de como é que está a aprovação no CAD e por aí vai. A observação da continuidade da gestão de caixa, o caixa indicativo da velocidade de retorno da alavancagem pela compra vem justamente disso aí. A capacidade da operação de gerar caixa, ela vem gerando caixa constantemente há 300 anos, mas é algo justamente para a gente observar. Grupo Casas Bahia, continuidade da reestruturação, a gente tem o terceiro trimestre do processo, nesse primeiro trimestre de 2024. A expectativa de operacional financeiro menos sujo pela reestruturação, ainda negativo e pouco relevante. O foco nas medidas sendo implementadas para melhorar a dinâmica de fluxo de caixa para melhorar, para fazer o liability management, a gestão de endividamento, a implementação contínua do FIDIC, algo para se ver também, que a gente tem visto continuamente, eles não podem dar muita informação ainda, mas eventualmente vai começar a ter cada vez mais e mais informação. Melhorias operacionais de performance e comercial, sem expectativa de linearidade, sem expectativa de repetir um baita fluxo de caixa que a gente fez no trimestre passado, todo trimestre consistentemente. A gente tem um período não linear, nessa evolução contínua da reestruturação da operação. Espero ter maior clareza ainda do trajeto, dado que a gente conseguiu cravar, quase certeza, no quarto trimestre de 2023, no que se refere ao sucesso da reestruturação. O quarto trimestre foi bem, bem, bem positivo para mostrar a clareza de conseguir chegar do outro lado dessa reestruturação. A gente deve ter continuidade na entrega do banco, assim como monetização de crédito tributário versus demanda judicial, que é esse tipo de coisa, que é algo que a operação faz consistentemente, sem dificuldade. Curioso também com a evolução do Casas Bahia, Casas Bahia e Aedes, para justamente ver ali como é que isso está ajudando, como é que está interagindo com a operação e com o 3P. O Banco Pan, expectativa de continuidade na entrega, como sempre, com continuidade da aceleração, da expansão operacional, que eles começaram ali no trimestre passado, certo? que deve começar a filtrar para o resultado líquido. Retomada de emissões de cartão, por exemplo, no quarto trimestre, é algo a acompanhar para a gente ter a compreensão da dinâmica e de como está expandindo aquilo ali agora, primeiro trimestre e por aí vai. BR Partners, expectativa de continuidade na entrega do resultado da operação financeira, o resultado alinhado com o colocado nas análises anteriores, consistentemente, é o que é esperado, acompanhamento ali do funding, de crescimento da capacidade de captação e a captação também no health management, que é a área ali que surpreendeu positivamente, agressivamente, recentemente, com uma captação forte e que deve, vamos ver qual é a continuidade disso, se foi aquele primeiro momento ou se a gente tem uma continuidade mais agressiva ali na captação. Cogna, continuidade no crescimento da receita líquida da Croton, está com algum arrefecimento, como a gente viu no trimestre passado já tinha previsto, certo? Acompanhamento da evolução da Vasta junto ao governo, que não teve nenhum tipo de demanda, faturamento no trimestre passado, mas deve ter nesse, expectativa de forte geração de caixa pós-investimento, pós-capex ali, e redução na alavancagem, que é algo que a gente tem visto continuamente acontecer, certo? O restante é a continuidade da entrega com melhora progressiva, seja a Croton Média e por aí vai. Cruzeiro do Sul Educacional, expectativa de continuidade na entrega de um bom resultado, acompanhamento da dinâmica de base de alunos versus ticket médio, eles estão aqui com foco diferente, por exemplo, da Edux, eles estão com foco na expansão maior da base de alunos do que na margem de ganho, o que diga de passagem a positiva, porque acaba colocando eles e a Edux de forma não propriamente muito competitiva ali no setor, o que para a gente é positivo, a gente tem as duas no portfólio, olhando, olhando no fluxo de caixa operacional, que deve voltar ao positivo, também é algo a se ver, uma vez que a negativação do trimestre passado veio justamente por um efeito pontual não recorrente das férias coletivas. Cirela, entrega consistente e operação resiliente, a gente deve ter uma operação financeira bem positiva no trimestre com base no que veio da prévia operacional. Engi, expectativa de continuidade na entrega de bom resultado, novamente, acompanhar o andamento da consolidação daquele conjunto comprado fotovoltaico, observar se a gestão vai falar sobre a situação hídrica e possíveis efeitos nos ativos aqui no Brasil. A evolução do CAPEX, do Capital Expanditure, dos investimentos projetados para os próximos anos é outro ponto a se observar nela. Fleury, ponto focal, é, obviamente, a continuidade da integração com a Hermes Pardini, especialmente os ganhos com sinergia, restante a evolução incremental da operação, nada que chame atenção, a parte de inteligência artificial, de uso de inteligência artificial, é algo que quanto mais dados a gente tiver, mais interessante fica, mas não me parece que é algo que tem muito desenvolvimento ainda para sair espalhando. Guararapes, acompanhamento da operação da Midway, o Banco Digital ali, que teve melhoria com expectativa de continuidade e observação dos níveis de inadimplência. Operação de varejo de moda com possível melhoria, com evolução dos dados de varejo vistos recentemente, divulgados, deve ter também algum nível de reflexo ali. A gente tem esperado ali a continuidade da forte geração de caixa, que deve estimular a redução da alavancagem junto à evolução do EBITDA que tem melhoria, à medida que eu vejo a melhoria da Midway, por exemplo. A Infra Commerce, continuidade da melhoria operacional, especialmente medida pelo EBITDA, menos capex, menos investimentos, dado justamente a redução agressiva dos investimentos, pela não necessidade mais daquele capital alocado agressivamente ali. Possível aparecimento de resultado líquido positivo contratado, algo comentado no último aquecimento aqui, possível que não seja agora, mas a gente tem a contratação de um resultado líquido dado a redução agressiva da alavancagem. A gente teve o trimestre passado marcado por gastos, custos pontuais na parte de despesa financeira. Continuidade da redução na alavancagem também seria positivo. A gente tem alguma expectativa nesse sentido de ter continuidade. Eles já vinham antes do follow-on reduzindo paulatinamente o endividamento. O desenvolvimento de novos de inteligência artificial seria um plus, um algo a mais. Iguatemia, continuidade da forte entrega operacional, acompanhamento mais de perto da parte de varejo, da expectativa de margem ebítida positiva novamente, a parte do Iguatemia 365 e do Iretail. Olhada também na evolução do bairro Casa Figueira, que é sem qualquer expectativa, é um projeto de longuíssimo prazo, e das falas da gestão sobre possíveis expansões. A gente teve algum nível de fala no trimestre passado, todo trimestre aqui dá para dar uma acompanhada nisso, porque eles aparentemente estão ali dispostos a ter algum nível de entrada mais forte para a expansão sem causar aumento de alavancagem, nada disso, mas sempre olhando e observando é possível que apareça alguma coisa. Klabin, consistência na entrega do resultado sem grandes alterações, algum nível de pressão na alavancagem com o projeto Caetês, daqueles ativos florestais, casado com comentários feitos no quarto trimestre de 2023, possível pressão da alavancagem no resultado líquido, nada que afete negativamente a tese de investimento. Log, efeito, pró-forma das últimas vendas de ativos devem ser feitos, devem ser vistos, especialmente esse mais recente, agora de 500 milhões, 510 milhões para o BTG, para o Fundo de Investimento Imobiliário do BTG. Expectativa de melhoria contínua no resultado líquido e FFO, Funds from Operations, com efeito de reciclagem de ativos e redução de alavancagem. Restante, continuidade na entrega de um ótimo resultado, lembrando que a gestão pretende manter a dívida líquida estável nos níveis, próximo dos níveis do trimestre passado. Lojas Renner, a Realizer, que é a parte da operação financeira da empresa, é o que tem que observar mais de perto, vem melhorando e continuidade é esperada, se mantendo na geração de resultado positivo. A gente viu uma geração de resultado positivo no trimestre passado, eu imagino que a gente deva ter a expectativa de continuidade desse resultado positivo, talvez não tão grande, mas a continuidade desse resultado positivo. inadimplência deve ter evolução positiva, teve uma pontada para baixo no trimestre passado, é possível que a gente veja a continuidade disso, talvez não com tanta força. Varejo de moda, a parte de varejo de moda deve ter melhoria contínua, resultado líquido deve continuar positivo. Mobile, melhoria no cenário de consumo afetando o GMV é algo esperado, deve dar uma ideia da potencialização de ganhos da operação com ganho de escala, somada a continuidade da evolução da operação junto ao mercado livre, que a gente tem evoluindo bastante quando eles colocaram foco ali. Foco da operação na conservação de caixa, o quadro de liquidez deve se mostrar com folga, a gente teve geração de caixa no trimestre passado, o mais esperado que tenha geração de caixa de novo, mas é possível que aconteça com ganho de escala da operação. Melhoria nas margens de contribuição seria um algo a mais, mas vem continuamente melhorando, se tiver manutenção é bem positivo de qualquer forma. Serena, buscar algum direcionamento, a gente vai buscar algum direcionamento de qual será o caminho seguido, eles têm ali caminhos a serem seguidos, pode ser um mix deles, mas basicamente pipeline de investimentos, distribuição de dividendos ou redução mais forte da alavancagem, aí pode ser um mix disso daí. Esperada a finalização do Good Night One, que deveria acabar no primeiro trimestre, a possibilidade do projeto de armazenamento seria muito interessante, para mim, eu acho que é uma ideia muito positiva e que pode abrir um campo ali muito grande para a operação. Sazonalidade deve trazer resultado líquido negativo, como sempre, primeiro semestre compensado pelo segundo semestre no resultado líquido. Então, obviamente, a gente deve ver um prejuízo líquido nesse trimestre, o que não é nada fora do padrão, dentro do padrão da operação. Se vocês olharem as análises passadas, vocês vão ver que é exatamente esse padrão que segue. Redução contínua da alavancagem é algo esperado. Melnick, prévio operacional com maior participação nas vendas e lançamentos da operação, com redução de permuta e aumento da participação de terreno com cash, assim como a aceleração da VCO, da venda sobre oferta, velocidade de vendas, está dando margem para esperar um resultado com evolução positiva, inclusive em margem bruta. A evolução da redução do estoque, a gente deve ver também com o não acúmulo relevante das entregas do ano que a gente viu a operação trabalhando justamente para não ter esse tipo de acúmulo. Continuidade de posição de caixa líquido é outro ponto esperado. Multi, antiga multilaser, resultado ainda bem pressionado e esperado, a evolução do direcionamento estratégico como foco, continuidade da geração de caixa com manutenção da posição de caixa líquido, nível de estoque total, deve ter manutenção, ponto confortável de acordo com a gestão, esse nível de estoque que está agora, uma pérola na mensagem do CEO é novamente fatalmente esperada, a gente teve no trimestre passado, teve no trimestre anterior, então assim, nada menos esperado do que isso, descontinuação consistente de várias linhas, progressivamente com possibilidade de alguma dessas ser descontinuada nesse trimestre, é algo que a gente tem ali engatilhado, com acompanhamento de possibilidade de novos modelos comerciais para lidar com linhas que foram descontinuadas, como por exemplo o smartphone, eles se mostram, a gestão ali se mostra disposta a operar o smartphone desde que não tenha risco comercial e aí justamente foi comentado na análise, mas basicamente a gente pode vir a ter relançamento de linhas de produtos, porém com uma dinâmica comercial completamente diferente. DTC Direct Consumer direto ao consumidor ali, venda direta ao consumidor com evolução vai ser bem positivo, ele vem ganhando, esse tipo de venda vem ganhando participação ali como canal de forma bem positiva e acaba refletindo positivamente nas margens da operação. Acompanhar a reação com a implementação da nova política comercial também é algo relevante a se ver. MRV melhoria contínua no operacional financeiro recuperando a qualidade operacional é o esperado, a melhoria na margem bruta especialmente, geração de caixa pressionada nesse trimestre no consolidado deve vir pela Rézia que de acordo com a prévia operacional já meio que mostra que tem um dreno de caixa através da Rézia. Sem grandes expectativas na incorporadora no que tange fluxo de caixa positivo, mas como eu disse, não é algo linear essa evolução contínua retorno à entrega operacional. Neoenergia expectativa de continuidade na entrega de ótimos resultados, nada que chame muita atenção, estabilidade da alavancagem. Neo-grid esperada a continuidade da reestruturação, certo? A gente tem foco ali nesse momento em CPD no Brasil, em Consumer Package Goods no Brasil, gosto de usar como exemplo lasanha congelada, nenhuma expectativa de grande melhoria no operacional financeiro, a melhoria do cenário em consumo pode surpreender positivamente, mas não é propriamente algo que tem expectativa. A operação deve se manter com posição de caixa líquido, muito claramente, a continuidade da redução do faturamento internacional é algo que deve acontecer, porque a gente está migrando cada vez mais para o foco aqui nesse momento no mercado nacional, curioso com a nova forma de abrir as unidades de negócio que deve permitir mais aprofundamento ali nas análises. Espero o retorno ao lucro líquido caixa na operação, dado que a gente teve um prejuízo líquido caixa pequeno, mas um prejuízo líquido caixa no trimestre passado. O Doutor Previ, expectativa de continuidade na entrega, resultados alinhados com o colocado nas análises anteriores, a Ocean Pact, a gente deve ter forte entrega no operação financeiro novamente, a diária média sempre algo que eu acompanho, a manutenção já é bem positiva, a gente teve um leve aumento no trimestre passado, assim como o casamento da taxa de ocupação prevista com a taxa de ocupação entregue. Backlog, os contratos já fechados, mas ainda não executados, não faturados, deve ter injeção forte de contratos, possivelmente com algum nível de proforma com contratos já fechados agora no segundo trimestre de 2024. Olhar o resultado líquido sempre levando em consideração a depreciação, a dinâmica de fluxo de caixa sempre relevante, a expectativa é positiva com finalização do CAPEX de crescimento, dos investimentos mais agressivos para crescimento, alavancagem com instabilidade ou leve oscilação, o setor deve se manter com uma dinâmica muito positiva para a operação do OceanPact. Pets, eita, Pets, grande foco na fusão com a Cobase, o resultado operacional financeiro deve vir com consistência na entrega, possivelmente com melhoria na margem ebítida que teve uma falseada no trimestre passado, mas mais relevante é justamente alguma ideia de um proforma após a fusão, e uma estimativa de sinergias. Acompanhamento da maturação das lojas é o que a gente sempre faz, que deve ter melhoria contínua, e do caixa líquido que havia sido zerado e que não vejo com grande modificação da alavancagem. O cenário melhor no varejo pode ter um efeito positivo aqui, mas não é propriamente algo que necessariamente venha a acontecer. Não espera aumento relevante na alavancagem. A evolução das iniciativas de 2024 e como fica isso pós-fusão é algo também que tem para observar. Se aquilo ali vai se estender, se as iniciativas vão se estender também a Cobase ou se fica essas iniciativas em segundo plano ou se eles vão trabalhar com algum nível de independência entre Cobase e PEDS. XP, expectativa de continuidade na entrega, resultados alinhados com o colocado nas análises anteriores, a gente deve ter contínua evolução das partes, não core da operação. A parte de cartão de crédito, previdência e por aí vai. E possível pressão na parte core, na parte central, de negociação de bolsa e por aí vai, dado justamente o momento de pânico no mercado, é possível inclusive que o efeito disso seja mais visto no segundo trimestre de 2024, que foi esse período mais agora recente, do que propriamente no primeiro trimestre onde a gente não tinha um pânico tão exacerbado assim. E o resultado deve ter leve crescimento e estabilidade quando eu falo do consolidado da XP como um todo. E do Ox, estamos quase, vamos lá, mais um pouquinho. Esperada a manutenção da forte entrega operacional com recuperação da geração de caixa operacional menos capex, que a gente viu fraquejar no trimestre passado. A continuidade da redução de despesas de juros deve ser uma constante na operação e a dinâmica de ticket médio versus a base de alunos vai ser acompanhada. Aqui a gente vê diferente da Cruzeiro do Sul do Mercacional, o foco maior na margem e menos na expansão da base de alunos. Sempre, para fechar aqui a última, mais informação sobre o andamento com a Starbucks e a South Rock é algo que a gente vai ficar observando. Possível informação sobre mais expansões, a gente viu o Mubadala sondando também o watchback. A da Starbucks a gente viu agora hoje, é divulgado que eles estão começando a ter conversas no sentido de a South Rock acabou de topar para deixar a Zemp fazer o diligence, então a gente vai começar a avaliar efetivamente por dentro a operação. Acompanhamento da alavancagem sem esperar grande oscilação, é outro ponto que a gente vai fazer. Possível reflexo positivo por melhoria no varejo é algo também que pode vir a acontecer, não é esperado, mas pode vir a acontecer. O CRA, a tomada de CRA captado em janeiro já deve se mostrar no cronograma da dívida, alongando a mesma, a gente tinha uma pressão bem específica nesse primeiro momento aqui, que já tinha sido aprovada em janeiro com a tomada de CRA, então deve aliviar o cronograma. A continuidade da participação digital nas vendas é esperada, a continuidade do crescimento da participação digital das vendas. Está muito positivo ver, enquanto eu fazia esse vídeo, enquanto eu preparava esse vídeo, como o quarto trimestre de 2023 veio alinhado com as expectativas que a gente fez durante o aquecimento. Então acho que o vídeo de fato tem uma validade bem interessante. Isso dito, que venha o primeiro trimestre de 2024 e dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar o bolso opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos amanhã no Movimentos da Semana. Valeu galera, beijão!